E aí galera do canal, aqui é Gamer, eu sou o Player 4 e estou aqui na Campus Party Brasil 2015 trazendo a cobertura exclusiva para você, assinante do nosso canal. É isso aí, muita coisa bacana, muita coisa linda hoje, muita máquina, jogos demais. A Campus Party Brasil 2015 está animal, vamos ver? Eu estou aqui com o Emerson, criador do Charizard, essa máquina maravilhosa que vocês estão enxergando aí neste momento. Uma das máquinas mais bonitas da Campus Party 2015 aqui. Eu quero perguntar para o Emerson, Emerson, como você montou essa máquina? Que ideia que você teve? Um estralo? Como que foi isso? Então, na verdade, eu já tinha a ideia de querer fazê-la desde o ano passado. Quando eu vim, eu não trouxe o lápis ano passado aqui na Campus Party, porém eu não tinha dinheiro suficiente para poder montar. Então, eu até fiz uma promessa, se eu conseguisse um patrocinador, eu teria que ir até o fundo poder conseguir montar essa máquina. O que aconteceu, eu consegui um patrocinador, dois patrocinadores fortes, e deu um caminhão meio devagarzinho, mas ainda deu tempo de levar ela à construção e dar certo aí. Foi montada toda uma estrutura de papel, usando uma técnica chamada papercraft. E depois de montada dela 3D no papel, foi passada resina, foi passada plástico líquido, massa plástica, massa rápida, para poder dar acabamento e a pintura. E ali dentro tem uma estrutura de zinco, onde monta uma estrutura esquelética dentro dele, para poder dar reforço, tanto como apoio da placa-mãe, como também apoio das asas, que são erguidas nas costas através de um parque de aço, pendurado na estrutura. Que show! Então, assim, e dentro da cabeça também tem uma máquina de fumaça, onde eu consigo, através do Arduino, conectar por um aplicativo no celular e emitir a fumaça pelo celular. Então, ele além de ser um case mood, ele tem a fumaça adicional de fumaça que sai pelo nariz dele, e eu estou fazendo agora o áudio dele, para ele poder rugir amanhã. Que show! Essa é, que número de Campus Party que você está já? Essa é a minha quarta. A gente pode ver soltando fumaça ou é difícil? Não, não é difícil não. Coloca aí para a gente. Vamos ver agora o Charizard soltando fumaça ao vivo aqui na Campus Party. Olha só! Sim! Obrigado, Emerson, então. Nós agradecemos a sua presença aqui no canal. Aqui é Gamer. Você quer mandar um abraço? Ah, que bom. Agradecer o pessoal que me ajudou aí, né? Eu mostrei principalmente meus amigos, meu primo. No final de noite, uma semana foi a Correria do Inferno. Quer divulgar os patrocinadores? O patrocinador é IPX, né? E a Weed Lizzie, primeiramente, que foi a principal patrocinadora do projeto, e sem ela eu não conseguia tirar ele do papel. Obrigado, Emerson. Obrigado, cara. Falou, valeu. Vamos lá. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês a estrutura da Campus Party aqui desta edição. Vamos lá? Aqui você começa com toda a parte de banheiros, chuveiros, apoio tecnológico, toda a parte das barracas, que é o camping aqui da Campus Party Brasil. Você pode observar aqui. Aqui já é mais uma parte do camping, pode observar aqui mais uma parte do camping. E aqui é a arena, arena, tá? Onde você pode encontrar todos os palcos e as mesas. Esse cinzinho aqui são as bancadas, onde a galera fica sentado, desfrutando aí da Open Campus, né? Da parte aí de 50 gigas de internet. E aqui, pessoal, aqui é simplesmente toda a parte aberta, a parte que o pessoal não precisa pagar. Esse aqui é o OVNI, pessoal, que vocês estão vendo agora, patrocinado pela Vivo. Criado todas as conexões, duas conexões de 50 gigas, né? Uma backup e uma ativa, caso caia, a outra assume. São 50 gigas de internet pra mais ou menos aí 8 mil campuseiros, né? Patrocinado pela Vivo, Alcatel, Pedtech, HP, Prefeitura de São Paulo e outros órgãos aí que trabalharam muito, né? Tô aqui com o Johnny Silva, o DJ aqui da Tomorrowland. Olha só que coisa bacana, Johnny Silva. Aumenta o som aí, Johnny. É esse cara que coloca as músicas aqui pra bombar na Campus Party 2015. Pra vocês aí direto do canal, aqui é Gamer. Quer mandar um abraço pra alguém? Um abraço aí pra galera aí da Campus Party. E é isso aí, galera. Vamos estar aqui até domingo fazendo aquele som, hein? Valeu, pessoal do canal, aqui é Gamer. Eu sou o Player 4 direto da Campus Party pra vocês. E o que você assistiu agora foi o evento aqui no Brasil, em São Paulo, a Campus Party que tem aí feito muita coisa bacana pra vocês, tá bom? Compartilha esse vídeo, dá o seu like aqui embaixo, aqui em cima. Se inscreve no canal que eu também não sei onde fica, mas fica aí, se inscreve aí, compartilha esse vídeo. Muito obrigado e continue nos assistindo. Valeu, um abraço! E agora eu vou mostrar pra vocês as pessoas que assistem seriados durante a noite, fazem festa aqui na Campus Party Brasil. Vocês podem enxergar aqui, ó, a Erika, por exemplo. Tudo bem, Erika? Tudo bem. Que seriado que você tá assistindo agora aqui? Não sei o nome, mas fala sobre maquiagem. Ela não sabe o nome do seriado, mas fala sobre maquiagem. Ela não sabe o nome do seriado, mas fala sobre maquiagem. Obrigado.